Em Abre Campo, Minas Gerais, no Aras Laborda, do Leone das Freitas, o Máximo L tem controlado muito bem o estresse nos garanhões. E a equipe técnica da Agio foi lá conferir. Acompanhe. Só os garanhões da fazenda também usam o Máximo L. Fábio, como era antes de usar o Máximo L e agora após a utilização do Máximo L pelos garanhões? Melhorou muito, principalmente o temperamento. Entendeu? A gente entrava ficava muito nervoso, é dando cois, tem baias, tem assim, entendeu? Com outro animal, principalmente o garanhão fica perto, assim, fica muito nervoso, né? Mas hoje não, hoje ele fica tranquilo, pode ir, principalmente viaja muito para a exposição, dentro de caminhão junto, entendeu? Para o pariado, viaja com tudo. O Máximo L. Fábio, o maestro, o arco do maestro, é tratado com o quê? É tratado com o Máximo L também. O braão com o Máximo L também. E foi observado também pelo Fábio e pela equipe de veterinários que assistem ao Aras Laborda, que a contagem de espermatozoides melhorou muito após a redução de strans, promovida pelo Máximo L. Vamos conferir também esta realidade. O animal estressado, como ele era, estressado com coleta para treinar o óleo, o selatozoide fica menos, entendeu? Já sai muito novo. E agora não. Quando ele está mais calmo, igual depois passou a tomar o Máximo L, ele não estava mais relaxado, mais tranquilo. Acredita a visão do que ficou muito melhor, o selatozoide ficou muito mais. iertos e aí E aí E aí E aí E aí